Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Aposto que o torcedor do Atlético agora tá feliz de verdade assim Porque teve gente que ainda conseguiu encontrar defeito no jogo contra o Alcas Achei uma atuação muito boa do Atlético no Equador, mas teve gente falando Ah, não gostei não, o time criou pouco, é isso, é aquilo Mas eu acho contra o Cascavel, o Cascavel ruim né, que costumam falar Falando que o FC Cascavel é o Cascavel bom e o Cascavel CR é o Cascavel ruim Mas mesmo assim foi uma atuação muito boa do Atlético, acho que a gente pode ressaltar vários pontos E a gente tá aqui pra isso, pra destacar o que o nosso Mr. Antônio Oliveira Que faz um começo de trabalho muito bom, mostrando ser um treinador realmente qualificado Mas calma, só início de trabalho, tô fazendo uma avaliação dos primeiros jogos Mas mesmo assim, contra o Alcas eu já fiz um vídeo destacando as boas ideias do Antônio O que ele conseguiu trazer de diferente pro time do Atlético E eu acho que a gente pode fazer o mesmo vídeo contra o Cascavel Porque realmente foi uma outra atuação muito boa, com novidades, com mudanças de jogadores ali Em posições e movimentações em setores do campo Então acho que o Antônio começa convencendo muita gente que desconfiava Orgulhando muita gente que apostou E eu falei, cara, é uma aposta coerente E tá realmente se mostrando Vamos ver se o português, como é que chamam ele Mantém esse nível bom de atuação durante toda a temporada Consegue fazer com que o time melhore ainda mais Seja mais produtivo E mantenha um nível realmente muito bom O Atlético chutou 29 bolas ao gol Então a gente vem falando que o que precisa melhorar em vários aspectos É a produção ofensiva E o Antônio traz essa produção ofensiva de maneira simples De maneira calma De maneira conversada Não é um Atlético rock and roll assim de loucura É um Atlético que vai chegando ao gol com tranquilidade Em alguns momentos pressiona mais Em outros momentos pressiona menos Mas vamos falar desses três pontos Que realmente me chamaram mais atenção da equipe Contra o Cascavel E o número três é o seguinte Laterais Os laterais vão ser as pautas Demais assim do ano do Atlético Das partidas que o Atlético for jogar Porque eles tem um protagonismo muito grande Eu já fiz vídeo falando sobre isso ao longo da semana Mas volto aqui a destacar A grande atuação que o Kelvin teve E a grande atuação que o Nicolas teve Mas não é isso O que o Antônio conseguiu colaborar Para que esses laterais Tivessem grandes atuações Cara, ele fez o seguinte Você tem, na teoria Quatro jogadores jogando pelo lado no campo Você tem dois pontas E você tem dois laterais Se esses quatro jogadores jogarem no mesmo setor Em algum momento a situação vai ficar congestionada Vão bater cabeça Eles podem até dialogar bem Mas vai botar Quatro jogadores de potência Que podem criar para o seu time Para aproveitar mesmo a zona do campo Também não faz muito sentido Então o Antônio pegou Iago e Vitinho Botou eles em posições Que eles têm o pé invertido Então eles têm que vir para dentro Para criar E viraram dois jogadores de meio campo Compondo meio campo de outra maneira Ali com o Jadson e o Azevedo O Alvarado virava um terceiro volante Então a gente tinha saída de três Com a dupla de zaga O Alvarado O meio campo de Azevedo e o Jadson Recebendo essa primeira bola Girando E gerando o jogo O Iago e o Vitinho mais à frente Atrás do Babi E ele deu o corredor para os laterais E os laterais Que estão acostumados a ser jogadores Mais construtivos no Atlético Conseguiram jogar muito bem Conseguiram aproveitar muito bem Esse espaço gerado Por essa movimentação Dos pontas Vindo para dentro E dando as laterais Realmente para os laterais aproveitarem O Nicolas criou várias oportunidades de gol Saiu de campo extremamente exausto No final da partida Finalizou Cruzou Cruzou por baixo Cruzou por alto Veio por dentro Então Destacar Essa volta do Nicolas Esse retorno do Nicolas Fazendo uma primeira partida Muito boa E como a gente já tinha falado No vídeo mais cedo Mais uma grande atuação do Kelvin Acabou coroado Com a assistência para o gol do Jadson No momento que ele não desistiu Em vários momentos o time estava forçando muito Para tentar encontrar o Kelvin Thiago Heleno Alvarado Jadson E era uma forçação que parecia estar cansando o Kelvin O Kelvin em vários momentos não conseguia chegar na bola Mas a partir dos 30 minutos ali do primeiro tempo O time conseguiu botar mais o Kelvin no jogo O Iago fez algumas boas tabelinhas O Jadson Achou o Kelvin em alguns bons momentos E o Kelvin foi o jogador importante Que já tinha sido contra o Alcãs Então quero destacar muito A relevância que os laterais Vêm tendo no jogo do Antônio Em todo momento Procurando os triângulos No primeiro tempo você tinha Pelo lado direito Kelvin O Jadson E o Iago No lado esquerdo Era Azevedo Nicolas E Vitinho E os triângulos foram dando certo O time conseguiu se encontrar O time conseguiu tabelar O time conseguiu ter diálogo Então acho que essa importância Essa relevância do jogo A partir dos laterais Vem sendo uma marca Do jogo do Antônio Vem sendo uma marca Do time Da maneira de construir E vem dando certo Como eu falei Foram 29 finalizações Agora de número 2 O que eu venho destacar aqui Cara É o seguinte Foi o uso certo dos jovens Eu dei muito braço a torcer Em relação ao aproveitamento De jogadores mais experientes Mas eu acho que não bastava Ser jogadores mais experientes O que esses jovens precisavam É entrar num cenário Mais tranquilo E o time reserva Conseguiu oferecer Esse cenário mais tranquilo Para os jovens Acho que se No segundo tempo A gente tivesse a possibilidade De botar 11 aspirantes Os 11 aspirantes Iam entrar bem Porque eles tinham Jogado de maneira mais leve Sem aquela pressão Do resultado Porque eu tenho certeza Se fosse o time de aspirantes Que tivesse saído atrás Do fraquíssimo Cascavel Eles iam bambiar O time estava baqueado Emocionalmente Mas Jogadores certos Foram entrando na hora certa O Reinaldo entrou No começo do segundo tempo E deu uma baita resposta O Jardim entrou No final do segundo tempo E deu uma baita resposta O Mingote Conseguiu jogar Mais que o Babi O Cauã Entrou bem no meio campo O Matheus Anjos Entrou muito bem No meio campo Eu acho que A gente vivia um momento Que esses jovens Estavam sendo muito maltratados Pelas avaliações O projeto já estava sendo Posto em dúvida Eu Pela minha inocência Achei que Botar mais jovens ainda Era a solução Para bancar Mas as vezes Você dá um passinho Para trás Para dar dois para frente Eu acho que hoje Se a gente for pensar Na próxima partida Talvez o Jajá Esteja mais pronto Talvez o Reinaldo Esteja mais pronto Talvez o Anjos Esteja mais confiante Então Acho que a gente Precisava dar esse passinho Atrás Entender o melhor momento De botar os jovens Tanto o Jadson Quanto o próprio Antônio Falaram na coletiva Que ele é um cara De muita conversa No vestiário De entender o momento Dos jogadores O lado humano Sabe? Então Acho que vale muito a pena Destacar Esse entendimento Da situação atual Do time Não só dos jovens jogadores Mas do Lazzarone também Que vinha recebendo Muita porrada E o Antônio Chegou Deu uma tranquilidade Porque ele vem Podendo mostrar Uma tranquilidade Se fosse um treinador Questionado Da equipe principal Acho que a história Seria diferente Mas não O Antônio vem Numa fase muito boa E merece ser Ressaltado aqui Nas escolhas Táticas Nas escolhas Pessoais Ali No momento humano Do time Entender Quem está bem Quem está mal Ele vem se sobressaindo E merecendo Muitos elogios Nesse começo de temporada Se na 26ª rodada Do campeonato brasileiro Ele vai estar bem Ou ele não vai Aí eu já não sei Mas eu acho que ele vem mostrando Muito conteúdo Muito entendimento Muito lado humano Isso merece ser destacado Agora número 1 Eu acho que é Um dos fatores Que eu mais gosto No futebol É questionar O óbvio O futebol Às vezes Se resume muito ao óbvio O lateral é lateral O jogador de lado É o jogador de lado Mas não O Antônio fez o seguinte Não precisa ser assim Um lateral pode ser No meio campo E a gente já até Definiu o Azevedo Como o melhor da partida Jogou muita bola Como não jogava Há muito tempo Então ele pegou Um lateral Vem aqui pro meio campo Que você vai me ajudar A qualificar esse meio campo Tanto na saída de bola Tanto no momento criativo E às vezes até na pressão Em vários momentos O Azevedo pressionou muito bem E fez a movimentação Que talvez tenha mais Me surpreendido Como jogou bem O Vitinho por dentro O Vitinho por dentro Foi um jogador assim Diferente do que a gente Vinha criticando o Vitinho Porque a grande crítica Em relação ao Vitinho É a seguinte O Vitinho não dá Seguimento aos lances E por dentro Ele foi super bem E eu vou fazer um vídeo Destacando essa atuação Soberba Do Vitor Naum Então Cara Eu acho que o Antônio Mostra bons indícios Que vai fazer um bom trabalho No Atlético Isso não significa Que ele vai ser perfeito Mas isso não significa Que ele vai ser uma merda Também Então Quero destacar com vocês Que é um jogador É um treinador novo É um treinador Que vai oscilar Mas O que a gente viu Contra o Alcais E o que a gente viu Contra o Cascavel Mostrou que a decisão Talvez não tenha sido Tão errada assim Muita gente criticou Muita gente É ridicularizou Chamando de estagiário E tudo mais Mas quando eu peço calma Não é que eu acho Que o cara é o melhor técnico Da face da terra Quando eu peço calma É porque eu acredito Que em algum momento Ele pode mostrar algo bom E como eu falo Processo Evolução Respaldo Tranquilidade É assim que se faz Um bom projeto de futebol E o Atlético Vem nessas últimas duas partidas Mostrando que existe Uma coerência ali dentro Não é um ponto Fora da curva Não é uma escolha aleatória Existe uma coerência Então esses são os três pontos Que eu queria destacar Da partida do Cascavel Contra o Atlético Como o Atlético jogou bem Como o Antônio foi decisivo Nessa boa atuação Porque não adiantava botar Só a equipe mais experiente Precisava apresentar algo novo E ele trouxe algo novo Com o Vitinho Com o Márcio Azevedo Com o posicionamento dos laterais Com a situação dos jovens Também sabendo usar os jovens Na hora certa Então Antônio Por enquanto Eu vou falar Estou antonizado Beleza? Tamo junto a nós Rapaziada E aí